E aí, tá ali, 000944 Por que você acha que eu tô colocando tudo toda hora? Por que você acha que eu tô colocando tudo toda hora? Ah, o que que é? Vocês estão pegando o glitch no jogo aí? Hã? Não, ontem, ontem à noite, quando eu tava testando o jogo Eu fiz um modo teste lá, o de treino Pra ver se tinha onde que eu podia aprender Eu saí e eu fui comprar coisa com o dinheiro que eu tinha E quando eu tava comprando, não tava descendo o dinheiro Então, é um modo teste que... É, mas as coisas estão aqui, caralho E aí, eu comprei depois que eu saí do modo teste Não no modo teste, no modo teste Você simplesmente vai numa casa que o bicho não faz nada com você Ele aparece? Hã? Você consegue vendo aí, né? Não Ele não apareceu Ih, caralho, tem que comprar meus bagulho, né, velho Fala aí o que você quer que eu coloque no jogo Eu tô com o negócio sobrando É, que eu morri no último, lembra? Precisa do quê? Precisa de movimento, já tá ali O que é que precisa? Eu comprei uma lanterna forte pra mim Comprei uma pra mim Não precisa de nada, a identifica que eu colocou Eu coloquei várias Tem tudo? Já, já tem tudo Olha ali quantas coisas tem Beleza Prontos Dois andares, quatro quartos e um porão De via Pode ser Ou A Tanglewood, que é parecida com o que a gente tava agora Não, vamos na Um pouquinho maior Profevo já Profevo já tá bêbado, bem, irmão? Tá bêldo? Trocar ideia com os fantasmas, tudo bem Ele fala isso, mas ele começa a se cagar e não quer mais brincar, né? Eu sempre quero brincar, mas eu tenho medo Tem alguém que tá com a cabeça na minha frente que eu não sei quem que é, que não clicou, que tá pronto O Japão? Não, mas o personagem ali não soou, não Eu tô longe Aliás, eu sou mulher, eu acho Eu ainda acho que se a gente jogasse essa merda em inglês, o bicho ia responder melhor Você acha que é vulgado? Pode ser, porque gringo vem achando que português é espanhol, velho Eu acho que pra português é meio, ele não, o reconhecimento não é tão bom Só cambiar aqui, cara Mas mandar o porto-ingles aí também não vai ser muito bom não Hello, Mr. Fantasma Hello Mr. Ghost, I want to talk to you I want to talk to you Sim, sim, eu gosto Mr. Ghost, are you here? Hello Hello, my friend Oh, John Brown, oh, John Brown Tem que tirar a foto do Fantasma Não sou eu Não sou eu Ele responde a todos Ótimo John Brown É John Brown? É John Brown É John Brown Ótimo Tá, eu vou levar um de temperatura Ah, você tá levando o MF, né? MF, temperatura tá comigo Eu vou levar um sensor de movimento O movimento é esse aqui, time, só pra mostrar, ó Esse com um negocinho vermelho e um verde do lado, tá? Esse é o sensor de movimento, não coloque em vários lugares assim Tipo, não coloque lugares inúteis Coloque o lugar que ele é obrigado a passar pelo lugar pra ele saber se ele tá então saindo E esse branco o que? O branco é sonoro Pode colocar em um em cada cômodo onde ele vai ficar A lanterna forte é que tá aqui embaixo, tá? Lá embaixo Todo mundo pronto? É, quantas câmeras a gente tem agora? Como é que a gente acha que... Bora Vambora Nossa, você tem a câmera de cabeça A GoPro Pegouzinha a GoPro mesmo, olha véi Pegouzinha a GoPro Mas eu acho que é a GoPro Que safados Boa noite, boa noite, Matheus Boa noite Estamos aqui reunidos nessa noite pra caçar fantasmas 15 graus Como é que foi lá, MF? Desvertiu bastante? Sim, voltei beudo Tô indo para o primeiro, porque eu sou corajoso Tem 5 minutos Tem 5 minutos Ficou o corajoso e no começo ninguém caça ninguém Exato João Brown, você tá aqui? O coron tá de boa, tá? A temperatura é até conchegante, 16 graus Opa, lavanderia, 8 graus Onde que é isso? Onde que é isso? Eu não sei se é lavanderia... É lavanderia... 9 graus 7 graus 8 graus Ó, MF3 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 E aí... Tá de dentro da sala? É, tá aí mesmo Ó, vou deixar aqui no chão Vou pegar umas coisas O que que você jogou no chão? O que você jogou no chão? Eu joguei o caverno ali, só que quando ele zoar do jeito dele Eu vou jogar o MF, tá 2 agora Vou jogar aqui John, você está na vida, John John, are you listening my friend? Eu vou colocar um sensor sonoro aí... John, can you hit me? Escreveu, escreveu Caralho, ele mandou die aqui no bagulho do MF, velho Eu vou levar um crucifix Ele mandou die na spirit box? Ele mandou, é, já bota spirit box aí, tá puto Spirit box Spirit box Spirit box também Spirit box também? MF não deu e nem... Spirit box Tem que ver... pode ser? Spirit, demônio, Oni Oni, demônio, espirito... Deixa eu ver aqui Oni, o que que Oni faz? Eu peguei o crucifixo O demônio precisa de MF5 O demônio precisa de temperatura baixa E o... qual que é o último? Spectro? Oni, demônio e espírito, eu acho Espirito, precisa de impressão digital Japão, você está bugado Por quê? Está andando em um lugar Eu estava parado aqui Impressão digital... Eu peguei o crucifixo Porque a gente precisa causar no crucifixo Com o brother, né? Eu já coloquei... Eu vou colocar um crucifixo ali Pronto Quantos MF? É dois, é dois, é dois Tem um MF ali, né? Atividade baixa, tá? Atividade zero Tem um MF dentro da lavanderia Eu joguei um lá Ah, está no armarinho da lavanderia Atividade um, tá galera? Preparar as câmeras agora Opa, movimento... Opa, movimento... Utilidade Você está bravo comigo? Aquela caçada como... Utilidade É, nada de que está onde eu estava Colocou... É... Opa, está apagando e acendendo a luz A atividade está zero aí A atividade está zero O sensor estava ativando e desativando É... O MF... O MF estava apitando Quando eu entrei Parou Menos oito graus Menos oito graus Congelando Temperatura do congelante Descobrimos Ah, né? Menos oito graus Demônio Galera, demônio aí Demônio é brabo Bicho, é brabo mesmo Tá louco A gente tem que tirar uma foto dele, mano É, então... Tá susa, né? Demônio eu acho que é... Fazer perguntas, Bicho Você diz não Ponto forte Ele vai atacar mais vezes Qualquer outro fantasma Empeça ele de caçar com o crucifixo Tá falando E tirei foto Tá, pra fazer isso daí Então a gente vai ter que chamar a atenção dele E jogar um crucifixo nele e correr É isso Então, não Então, porque eu estava olhando o crucifixo É... Você bota o crucifixo ali dentro do armário E chama ele Se ele vai entrar no modo caçado O crucifixo anula ele E ele volta pro modo passivo Aí se der certo A missão provavelmente vai sumir daqui, entendeu? Então, como ali... Então, como... Hã? Isso, beleza, pro objetivo quatro Mais e pro dois E tirar uma foto É... Ele tá passando nos insorviu O demônio tá brabo Qual sensor O problema é que... O problema é que... O problema é que demônio Você não consegue... Expulsar... Tipo, espantar ele E depois começa a caçada, né? É, isso que lindo Tem que esconder Tem que esconder Mas como que você vai tirar foto antes? Tipo, se a câmera não pode... É porque eu coloquei os... Um de movimento Outro sensor sonoro Tá... O tracinho vermelho é o quê? O de movimento Quando ele passa na frente Quando ele passa na frente daquela linha É... Que ele tá cruzando a linha Ele fica verde Daí ele dá um apitinho É... Ele fez um apitinho Tá acendendo ele apagando a luz Quem entrou? Eu Vamos... Vamos... Alguém pega essa câmera fotográfica aqui Que eu vou pegar mais uma Eu coloquei um sensório de movimento na saída Quando ele passa... Sentido pra cozinha Aqui ó, japonês Tá fazendo ele aqui ó Tá com os fixos Um crucifixo Só jogar lá no spawn dele Porque o spawn dele é bem pequeno ali É... Três metros o alcance Então acho que é bem azar Se ele spawnar fora do... Do... Centro Onde ele... Onde ele nasce Que é aleatório isso daí Tem três caminhos aí Se não conseguir tirar foto dele O problema é tirar foto e ser cobrado, né? Bicho é bravo É... 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 Então... Acho que o ideal era a gente tentar Já achar o lugar que eles nos escurrem Eu vou fazer o TT Porque 90% de todo equipamento que tem aqui é dele A gente vai esconder aqui no banheiro É boa, né? Na hora que ele aparece A gente tira a foto e já fecha a porta Vocês tem que tentar interagir com ele Pra ele ficar... Não pode interagir todo mundo junto É... Fala pra ele aparecer Pega o nome dele? Deixa eu ver o nome dele Peraí John... John Brown John... John Brown John Brown John Brown, apareça John Brown você está aqui? Mostra-se John Brown mostra-se John Brown mostra-se John Brown deixa eu tirar uma foto de você Vocês botaram um crucifixo aqui? Ele se mexeu Tem alguém passando... Vocês estão dentro da sala? Eu passei ali só pra ver... Só pra ver se tinha crucifixo Escuta um botão de mim John Brown John Brown John Brown está aparecendo John Brown está todo mundo na formação Fireball aqui Se você quiser matar a gente, essa é a hora A gente vai te dar uma selfie Ele está se mexendo Está em um... Está em um só Está em um só Está em sua Essa porta está fechando Sou eu Sou eu Ele estava parado na frente da porta Ah não Está em sua Opa MF acendeu MF acendeu MF acendeu Ele tem três câmeras que ninguém vai conseguir tirar foto Ele está no corredor Ele está no corredor Ele está no corredor Não, não está não Ele passou no corredor e indo para a cozinha Fez barulho na cozinha Ele voltou para a sala de utilidade Como criatividade? Está em zero agora Ele acabou de voltar para a sala de utilidade Eu ainda acho que é mais safe fazer o do crucifixo antes Eu tenho o crucifixo aqui Eu tenho o crucifixo aqui Joga o crucifixo lá dentro da sala Como é que joga? 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 Só joga Não, mas joga lá dentro da sala Cadê? A porta fecha agora Era uma vez o japonês Olha o bicho com bocas Ele está andando lá e não está feliz Não, mas ele não vai caçar não Está com o crucifixo no cu Vê se é a missão aí Não, não foi Não foi Fica de olho Eu vou começar a chamar ele aqui Fica de olho na sanidade Não, ele é John Brown Mas vocês estão com um bem alto ainda Então tem um japonês John Brown John Brown John Brown John Brown John Brown Eita Piscou, não piscou? Piscou, piscou, piscou Deu uma missão aí? Fez um barulho bem alto na utilidade Não, não Deu uma missão do crucifixo? Não Não E quanto que está a atividade? Ele está na porta da utilidade Está quanto? A atividade paranormal está quanto? 1 John Brown John, você está aí? É John Brown Oh, ele está no... Ah, meu Deus, ele está no corredor John Brown Você está aí, John Brown Ele fez barulho na utilidade John Não Está presa Está presa Opa Ele trancou a porta? TT? Não 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 O DMF ativou e ouvi barulho de porta Está tudo bem aqui E completou a missão do crucifixo? Não Ele não entrou no modo de caçado então O DMF está pitando mais alto que antes Mano, o DMF está 4 ou 5? 3 3 3 3 John, apareça, por favor Ele está na porta John 4 Estão conversando com ele? John, show me yourself John John, John, John 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 Brown John, apareça, meu filho John 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 Mostra-se 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 Tira foto John Brown, mostra-se Eu só quero tirar uma foto. Aparece aí, por favor, John. John, John Brown. Aparece. Esse John Brown bate no chute do céu. John Brown, a gente quer encerrar o expediente aqui, por favor. Aparece pra tirar uma foto. John, faça o Fefo gritar, por favor. Fica quieto aí, japonês. Opa, cinco. Foi pra cinco. Não sei o que vocês falaram, mas ele gostou. Assusta o Fefo, assusta o Fefo, por favor. Fica quieto, japonês. Vai, vai, vai. Sai fora, para com isso. Fica bom. O que é Xandão? Vai, vai, vai. O que é Xandão? Caçador de Demônios? Ultimeiro da Terra. Ele ficou com medo. Você falou do Xandão, ele ficou com medo. Ah, ele tá com medo pra caralho. Do Xandão até eu teria medo. Ele apagou as luzes. John Brown. Como que tá a sanidade nossa? Ah, vocês estão com cinquenta aí. Nove, cinquenta e quatro, cinquenta e um. John. Dez, zero. Tem que ficar mais baixo da sanidade. Eu só quero uma foto de um. O Fefo. Tá variando ali o Fefo. Olha, ele tá no corredor. Não, ele não tá não. Eu vou fazer um teste aqui de fechar a porta rápido, hein. Beleza. Tem que fazer esse barulho. Ele voltou pra lavanderia. Ele voltou pra lavanderia. Tem que fazer esse barulho, senão ele não fechou. Agora fechou. A gente aprendeu a fechar a porta agora. Agora a gente aprendeu a fechar a porta. Então é bom só aparecer o barulho. Então vocês querem tomar a pílula de polegarina aqui? Eu acho que não. Porque senão... O modo de caçada entra na média da sanidade de todo mundo. Então se alguém subir, não adianta. Venha, venha. Ele tá se mexendo na sala. Aumentou o volume. Ele tá... O MF tá gritando igual louco aqui. Você tá se mexendo aí, mas não aparece pra gente. Você é um pusão do caralho. Aparece isso. Você é um pusão do caralho. Caralho. Você tá tão brabo mesmo. Chama... Chama de putinha safada. Opa, opa. O cara do fã. Tava de caçada com o crucifixo. Foi. Foi? Foi. Acho que ele não gostou de chamar ele de cusão do caralho. Então ele tá puto. Tá pistola. Falta só tirar foto. Tem três... Tem três câmeras apontando pra ele aqui faz uma meia hora, véi. Tá quanto a atividade dele? Tá em... Um... Zero. Deixa eu só um negócio. Olha só, o crucifixo sumiu. Ele tem carga. Eu achei que era duas vezes. Então acho que ele já tentou atacar duas vezes já, hein, mano. Boa, nada impede ele de atacar agora. Parabéns. Então vamos de novo. Vamos de novo, então. Vocês vão querer arriscar ou sair fora já com a missão que a gente já sabe do demônio? Porque vai perder dinheiro se alguém morrer. Não precisa tirar foto se vocês não quiserem. É porque se alguém morrer vai perder bastante dinheiro, provavelmente. Não, só a pessoa, só os ídios que a pessoa perdeu, né? É, então. Ele tá andando no... Ele tá andando. Ele tá no corredor, corredor. Tá fisicamente ou não? Sim, ele passou no corredor. Olha o corredor, corredor, corredor... Ele chegou no corredor na porta da sala. Esse DMF, esse DMF. É. Ele sumiu. João. João, você está putaço, João. Agora não tem crucifixo, João. Agora você pode aparecer, né? É, então. Tá cheio no chão. Não, hein, mano? Ó, ele tá saindo de perto das máquinas. Mata o fevo, por favor. Ele tá sem dinheiro. Para. Eu ia cansei de perder item. Para. Só eu sou cobrado? Mostre. Última vez fui eu, você nem tava aqui. Mostre-se, John. Show yourself. John. Eu vi que piscou verde ali. Tá bem de boa. John. Vocês não vão morrer, não. John. John. João. Daí a gente... Então vamos. A gente já descobriu o que que é mesmo. Aí fecha a porta. Daí a gente... Agora que sabe como funciona. Ele vazou. Ele tá xingando. Ele tá xingando. Ele tá xingando. Ele tá xingando. Ele tá xingando a lavanderia todo puto. Eu sei que vocês fizeram uma caridade que vocês baixaram bastante. A gente passou... A gente basicamente passou pelo meio dele, né? Já que ele tava no corredor. O grande vazou. Ah, não. Peraí que eu supor que aí... Tem demônio. Ai, ai. Tá, tá. Vou fechar aqui, hein. Pode fechar. Quando você compra os equipamentos fica bem mais de boa pra fazer as coisas. É. É o que eu ia falar. Já que o TT tá... Esmanjando, né? Deixei ele colocar todos os equipamentos. Então é só fazê-lo no momento. Não queria tirar foto dessa porra mesmo. É, eu tirei foto do livro, ele dá dinheiro. É bom sempre tirar foto das coisas. Ah, sim. Sim, sim, sim. Tem que... O do contrato é o Daligo ou o Horyuk? Ah, eu não sou. Ah, tem... Eu não sei se eu posso adicionar tudo, tá? Ah, posso sim. É, porque daí a gente... Não, pode... É, a gente protege você, daí você não morre. Se a gente morrer, foda-se. Sensor de som, sensor de movimento... Mas eu achei que sempre fosse assim, se a gente morrer, foda-se. Só pode levar duas antenas forte. Ah, a gente tentou, Matheus, mas o cara não apareceu, velho. Na real, ele ia caçar a gente duas vezes, mas duas vezes o crucifix salvou. Aí quando ele se acalmou, a gente vazou. Pela esquerda, câmera fotográfica. Nossa, se você morrer colocando tudo isso... Vai dar uma tristeza. Vai ser pequeno. Escolha esse lugar. A gente tem... Uma casa de dois andares e seis quartos com porão gigante. Talvez tenha que colocar mais lanterna. Ah, não, coloquei quatro fortes. Não, já tá quatro. Tem aquela... Grafton Farmhouse, que é uma casa de fazenda com dois andares e quatro quartos. É legal. Vamos lá. Talvez outras aqui. Ah... Dois andares e mais um sótão. E tem uma que é dois andares só. Dois andares. Sem sótão. Mentira, eu quero que um sótão porque do sótão... Sótão é bugado. Vai. Como assim o sótão é bugado? Eu não sei. As pessoas morrem no sótão. Vai. Pronto. Todo mundo... Todo mundo coloca ali. Pronto. Pronto. Japonês aí. Japonês. O último que coloca... Pronto. O último que coloca pronto é o que morre primeiro. Eu li isso. Cala a boca, Fefo. Você tá bêbada. Os fantasmas caçam bem atrás do jogo. Cala a boca, Fefo. A Fefo é um estado da arte. Quem que... Esse aqui é japonês. Meu pai. Como era o brito? Jarbas. Meu pai. Passa, negão. Passa, dedinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Esse aí passou. Esse aí passou. Esse aí passou. Esse aí passou. Assalito, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ao Raptor Gaming. Esse aí é um saldo. Valeu. Ó, peguei um desse aqui. Vou deixar o MF e... Paranormal, incenso... E água suja de novo. Paranormal, incenso... O nome é Lisa Brawa. E ela fala com todo mundo. Todo mundo pronto? Prepara as câmeras. Bom, eu vou por de sempre, hein. MF e temperatura. Eu vou levar o suficiente para deixar lá. Todo mundo pegou a temperatura? Eu não consegui pegar. Eu peguei. Eu peguei. Não esquece de colocar a câmera na cabeça. Todo mundo tem um. Como que usa? Só coloca ela que ela fica ativa já. Ah, e dá para ver pelo monitor, entendi. Sim. Ela não conta como item para... Para fingir. Limite. Esquecemos de pegar a chave. Pega a chave? Pega a chave. Japones, pega a chave. Pega a chave. Espera que eu estou no boss aqui do BD. Pega a chave. Ah. Estou indo para cima. Para cima deles, vai. Não vai, só tem ninguém. Não, não vem todo mundo para cima. Alguém olha o canal de baixo. Eita porra Vou ver se mexendo sozinho aqui Eu não sei se tá bugado Tá se mexendo muito hard Eu vou até clipar Porque eles vão dizer que é mentira E tá com temperatura baixa aí É, teve um pico de De atividade 14º Tem que ser água suja? Esse aqui é que tem água suja, né? Não Opa, 11º 12º 12º 12, 13, 12 11º 11º Será que tá aí de cima? Eles podem estar embaixo, ninguém olhou embaixo 12º Eles fecharam a porta? Não Onde eu posso deixar as portas abertas A porta não tá vazio Eita porra, tocou o telefone Caralho Não pode ser esse telefone 10º 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 11º 10º 10º 10, 10, 14º Banheiro Esse banheiro Ele veio pra esse banheiro Não, pode ser o corredor mesmo 9º 10º 9º 10º o banheiro eu tô subindo com uma câmera aí coloquei um coloquei um negócio de jogar mf aqui e era bom colocar na porta né eu acho que deixou do 12 10 9 e eu acho que a câmera também é mais coisa e deve ser o poltergeist o clipe aqui que eu vou mexer o mf e aí quanto a água suja ótimo tira foto 2 é a cobrir sozinho ficou suja ótimo a gente tem que fazer e purificar com incenso tá tem que levar o incenso pra lá olha que louco membro da sua equipe deve ver se eu testemunhar um evento paranormal a gente viu telefone tocar e eu vi o bagulho se mexer mas não e tirou foto da água suja só pode ser qualquer um é telefone não não tinha câmera eu tô levando incenso pra lá calma aí que eu vou pegar vai ver eles não pagaram a conta de gás eu tenho um incenso já eu tô levando um eu tô levando mais câmera eu tô levando uma câmera e um speed box onde que tava a água suja aqui em cima eu tô linda com uma câmera acho que ele jogou alguma coisa em mim viu ele acabou de mexer em uma porta e aí e vamos leva até que levar a luz vermelha infravermelha lá para eu tô levando e aí você tem impressão a gente não é o livro ele virou o livro de ponta cabeça atividade tem que ver se o livro tá a escrita que eu não consigo pegar ele não tem nada escrito não E MF MF5 atividade 4 MF5 na hora que eu peguei o livro para virar ele E você pegou o livro? peguei mas não tem nada escrito eu consegui virar mas não tem nada escrito o livro eu não vi nenhum orb por enquanto eu tô levando um ghost e sal eu tô com a lanterna ultravioleta e não tô vendo nada nem não encontrei nenhuma na marca eita não ele abriu de novo a água provavelmente é a gente não abriu nada eu quero saber o que que eu considero evento paranormal é então MF5 A gente precisa ver se tem impressão de TAUS Spirit Box Pode crer, eu tava com o Spirit Box Estão voltando? Vou... Marcar aqui Vou pegar sensor de movimento Tá, tá, bosta A câmera tá caindo MF5 MF5 só que a gente viu Temperatura baixa Temperatura baixa não voltou não Bora voltar lá Sim, eu peguei os sensores agora de movimento e tudo mais pro corredor Qual o nome? Eu não lembro, Liz Abraão A esponha da parte de cima do... Ele abriu a torneira de novo? A casa O que que é isso aqui no chão? Ele que jogou? Aqui é um negócio de som Aqui é o som Aqui outra vez ele vai sair Não dá pra ver a... Não dá pra ver a parte de cima da casa No mapa MF2 Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Acho que o jogo não tá pegando o negócio Quando a gente sair é bom testar no... Testar de novo Testar de novo Só pra ver se não cancelou do jogo Sabe? Deixa eu ver aqui Test Eu estou te ouvindo do jogo Eu estou te ouvindo do jogo sim É que não aparece nada detectado aqui na Speedbox Tem as famãs Tem as famãs Acho que específicas não? A Speedbox também Certo Precisa colocar mais Como que você mudou a visão aqui pra... É aqui ó Você vai ver se botar um branco? Vermelho Ah tá Sim Ele se mexeu lá Ah Precisa de... É ele se mexeu fora da... Do lado de fora Agora tá do lado de dentro Do de fora Foi corredor Foi corredor Vou colocar mais sensor de movimento pra saber se ele tá descendo Hum... Tem alguma coisa? MF5 já tá confirmado né É... Tem que ter uma congelante que a gente não conseguiu confirmar Hum... Nem escrita fantasma Eles ficaram fantasma Vocês colocaram o livro lá? Sim Tá lá dentro do banheiro Alguém tem que... A gente já colocou todas as câmeras que você tem pra colocar? Não Tem duas, três câmeras postas Essa daí tá virada pra porta No andar de baixo Essa daí é dentro do banheiro E tem mais uma no corredor Se eu não me engano Essa daí É... É... É o ideal é ficar olhando dentro da... Do banheiro né Pra ver se a cabeça serve fantasma ou alguma coisa do tipo Cara... Eu tô... Um... Um item só? Alguma coisa? Isso... Um... Tá... Um... 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 Não tem como não ser o Spirit Box Eu falei um pouco aqui, mas não respondeu Que que deu aí? Que que deu aí de pistas? MF5 Só? Piscando as coisas tudo aqui Vamos ver se ele vai passar aqui Não deixou pegada Opa Estou mexendo a luz Você está aqui? Qual o nome dele? Lisa Brown, você está aqui? Lisa Brown, escreva no livro Lisa, você está aqui Você pode falar comigo Lisa Brown Fale comigo Nada detectado Lisa Brown, você está aqui? Lisa Brown, você está aqui? Lisa Brown, você está aqui? Você é amigável? Lisa Brown Nada detectado aqui E onde que ela está? Onde que deu o gelado aí? Não, aqui no banheiro Onde eu fui cobrado? Tá Lisa Brown, você está aqui? Fale comigo Eu vi algum sinal Lisa Brown Lisa Brown, ela toque a luz É, eu acho que o Spirit Box não é Deu nada detectado É, deu nada aqui também Olha o telefone Alguém tirou foto aí Do telefone? Não conta como... Acho que não conta Vocês olharam só? Olha, olha, deu interação Não tem Não tem... Lisa Brown, você está aqui? Lisa Brown Ela apagou os anelos, obviamente que ela está aqui Lisa Brown, fecha a porta É, o Spirit Box acho que não é mesmo É, o Spirit Box acho que não é mesmo Não, mas o Spirit Box acho que já não é Opa, ela mexeu na porta Qual a porta que ela fechou? Ela só faz esses barulhos só Será que ela está lá embaixo? Será que ela desceu? Não Acho que não Ó, o MF está pitando Ó, o MF Está 2 A gente já viu que é 5 Ah, tá Não, mas só para dizer que é porque ela está por aqui, entendeu? O MF está pitando ali dentro Você é amigável? É o que eu acho mais interessante? É, não rola esse Spirit Box, galera Eu vou devolver o que eu quero Não, será que eu estou achando? Não é Espera aí Não, não As vezes o Spirit Box tem expectativas para o Spirit Box Será? Nossa, a minha sanidade foi para 30 Eita A gente não achou nada de marca, né? De mão Não Eu quero saber o que é Eu quero saber o que diabo fez a minha sanidade baixar o tempo Você pediu para apagar a luz, ela apagou A interação Foi o telefone Ah, para mim está aparecendo Ah, você tomou aquilo lá Eu também Eu esqueci Você fica chitando uma gama Cacete, realmente ela dá muito estresse Eu estou com 64 e eu fui por último lá Tem algum Tem algum Tem algum Tem algum fantasma que dá muito estresse só de ficar olhando É o Yuri, não é? Ah, ele está andando no corredor Será que vale a pena colocar um sensor em um dos quartos para ver se ele está indo para o quarto? É Ele está andando no corredor Beleza Ele está andando no corredor Espera 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 a gente não tá vendo orbe eu queria ver orbe agora tá bem horrível para ver orbe tem que ser atividade 4 a luz tem que estar apagada para aparecer para aparecer tem que estar apagada não pode estar acesa tá andando lá dentro no banheiro então como é que a gente vai fazer isso aqui alguém lembra que é a caixa de fusível? acho que a gente não achou só olhar no mapa só olhar no mapa lá no fundo tá todo lado vou levar alguma coisa para a câmera não precisa apagar a luz o box ela acende a luz também tem um sensor de som qual que é o palpite atual? tem um tem um qual que qual que põe o bagulho? é o palpite de jim o jim precisa de imploração não é que o split box não teve é ainda nas vezes que a gente tentou não ia ficar tentando né caramba olha aqui olha aqui tirou foto da água suja tirou foto debaixo da pia e contou como água suja alguém achou achei vou desligar aqui tira foto debaixo da pia desliguei agora agora tem que ir lá tentar conversar com esse parceiro parça não vi nenhum orbe aqui não aqui olha se alguém passar perto ele vai acender atividade está zero atividade está zero como que põe na parede? qual que você pegou? pede com uma antena atividade está zero coloca na parede atividade está zero é para você ficar ouvindo mesmo o sensor tocou ele está saindo ela está saindo da porta ela está saindo daí mas ela não passou pela escada ela voltou para o quarto voltou para o quarto banheiro? atividade nada está saindo de novo voltou eu acho que elas quarenta quarenta cinquenta está melhorando atividade está 1 como que é essaividade? quarenta e pouco quarenta e cinco quarenta e cinco quarenta e cinco a gente não viu escrito a fantasma a caixa a caixa a caixa não falou por enquanto não é? não está faltando uma caixa a gente tem duas tem uma tem uma uma não o que? spirit box? eu joguei fora aqui estava por aqui porque eu não usei ele não deu nada eu joguei fora tem uma no chão atividade subiu não vi se tinha o orb o orb aparece quando está com quatro mais ou menos três ou quatro eu lembro que no outro apareceu com quatro atividade apareceu o orb mas apareceu aqui eu não estava olhando que difícil colocar o ali orb 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 para marcar viu é tá subiu para quatro agora foi para seis eu vi que é orb orb engraçado não está aparecendo orb jim espectro assobração eu estou achando que é jim tem que precisar para confirmar o jim espectro assobração deixa eu ver aqui é o único que não precisa de escrita fantasma a gente precisa de espirit box o espectro precisa de temperatura baixa essa a escrita fantasma já está la né no chão não rolou não escreveu nada Ou é temperatura, ou é o outro... Spirit Box Tem que falar com todo mundo? Tem que falar com todo mundo? Tentou falar com ele bastante? Tem que ter, você não viu no banheiro lá sozinho? A atividade está alta Tenta conversar lá de novo com ele Vamos ver, cadê a Spirit Box? Em cima Ele vem atrás de você, Japão Corre Corre para... olha aqui, olha aqui Você está olhando aqui nessa parte? Uhum Você está vendo que tem aquela linha na escada? Uhum Passa por ela, vira na sala direita e fecha É É Começar a luz piscar Vai lá Ué, cadê? Deus o tenha Se alguém quiser ir com ele para dar um apoio moral Porque... É, esse pode estar junto, né? Pode Eu vou ajudar Eu vou junto Leva um incenso Que pelo menos para o bicho ele se via com tudo Incenso costeiro Eu não consigo levar tudo, porque estou com uma câmera Estou com uma câmera já Então eu vou levar o incenso Está quanto a atividade aí? Vai estar... cinco... quatro... Vou esperar cair um pouco Você tá com o street box né? Eu tô, tá comigo Ele tá se mexendo no banheiro Então eu acendo isso e jogo no meu pé? Bora, bora, bora Acende e joga Vocês podem ficar próximo da estrada, eu vou entrar lá Tá em dois Eu tô vendo vocês já Ele abriu a torneira É nesse aqui que a gente vai entrar né? Ah não, foi eu com o street box Não, tá barulho de torneira IMF tá certo É, agora eu ouvi também O IMF tá... 3 Qual que é o nome dele? Nome é... Isa Brown Isa Brown, você está aí? Pode dar um sinal Você está bravo? Deu nada aqui de novo No... Spirit box Continua falando Só que você lembra que tem um comando específico para o street box né? Mais ou menos Tipo, você pode falar Você pode parar conosco Faça barulho, abre uma porta Acenda a luz Faça alguma coisa Uh, apareceu aqui Apareceu, apareceu aqui Falou old Falou old Falou o que? Você escreveu old Old, tipo velho? Ah É Eu estou perguntando para vocês Se eu jogasse em inglês Não ia dar problema É Jim Vocês querem... Não contou o evento paranormal Mas a gente já tem... A gente já acertou Está tudo certo Quer ir embora? Próximo Ah, vocês que mandam Eu acendi um... Na hora que eu ouvi o barulho do rádio Eu acendi um negócio e taquei Vamos para o próximo Old Eu não entendi porque ele é old Velho Quer ver? É porque... Eu não sei nem que eu Eu estou ótimo Eu acho que eu não marquei o meu aqui Ah, corta a joga e coloca a Jim, rápido Coloquei Jim, coloquei Welcome back I've prepared some jobs for you Ótimo A gente está ficando bom nisso O esquema é tirar foto de tudo É O problema é a quantidade de fotos naquilo É porque estou levando toda a câmera com fotográfica Dá para ter dez Vou no banheiro rapidão Dez fotos, né? Não dez câmeras Acho que é cinco por câmera 15 então Eu já tenho uma por panerão Ah Você pode estar a três metros de distância do fantasma para ele responder A luz tem que estar apagada Um dos três minutos Você tem que escolher um contrato Vou pegar mais essas Vai e aquela casa de dois andares seis quartos de um porão e tem a escola o asilo e a fazenda de novo vamos na casa eu vou te fazer fazer eles precisam começar a adicionar mais lugares e eu acho que conforme o tempo for passar eles vão adicionar assim a gente não quer fazer o asilo nem escola por enquanto a gente perdeu muito tempo não deu nada só perdemos o japonês só foi cobrado e o Haruhi e o Haruhi eles foram cobrados um atrás do outro não se esqueçam o que a gente tava falando sobre o no colégio lá o japonês e eu acho que aquilo lá que você tinha gravado era interação mas podia ter tirado foto da do copo mexendo é dá para você ter que iniciar também japonês eu to lendo as paradas da caçada aqui caçada selvagem caçada selvagem caçada selvagem bom que a gente tá me dá um minuto para mijar enquanto ta carregando ai eu vou dormir já tô aqui quase dormindo já você tá assistindo não tô limpando o meu PC eu não sei se for a gente ia cagar um caralho né e aí 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 Eu peguei o livro de escrita 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 Eu vou trazer mais uma câmera Já vou jogar um livro na sala principal Vou pegar mais câmera e vou trazer o spirit box Eu peguei o livro de escrita Osso na garagem, tira foto Só tô com a câmera de filmar Mas não é aqui não né Não, só tirar foto aqui no osso Tira foto e depois pega o osso quem tira foto Alguém tem câmera de tirar foto? Vou pegar então Eu tô indo longe Tô lá pra cima, vou pra cima Tô com o spirit box Tô aqui em cima O primeiro quarto tá de boa Pra pegar o osso tem que ter espaço no inventário? Não Tira foto Tira foto Tira foto Tira foto Ó Mirando pra porta do quarto Tá 10 9 Ó 9 já é um sinal É aqui mesmo É engraçado Eu entrei aqui e não tinha dado nada Aonde? Isso aqui? 7, 8, 9 7, 9 graus É aqui mesmo Eu vou botar a câmera aqui Água suja Água suja Tira foto Eu vou botar a câmera Você tirou foto do osso? Já 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 peguei o osso E pegou o osso também? Vou pegar a câmera Vou pegar a foto da água então Eu vou colocar Eu vou colocar Uma câmera Eu deixei uma câmera aqui ó Aqui lá Aqui embaixo Vou colocar um sensor aqui Tem que ser no último quarto da casa Quem tá com a câmera vai lá e tira Tá na garagem o osso Já foi Já tirei já Já tirou e já pegou o osso Você pegou também? Vamos ver se alguém consegue ver se a câmera é essa Se o livro tá bom aí Tem duas câmeras na sala Vou pegar o Spirit Box que eu deixei lá embaixo Pra tentar falar com ela Então Vou colocar o último Último sensor de movimento dentro do banheiro dela Eu coloquei um pra saída Um pra... Dentro do... Três dentro... Dois dentro do quarto Já tô levando com o C-fix, tá? Vem ligado, você está com venda? Vem ligado, então você está aqui Agora o C-fixo Você está aqui Vem ligado, então, você está dando um sinal Não deu nada por enquanto Deixa eu ver outros comandos aqui Ah... Onde que vocês colocaram as câmeras filmadoras? Tem uma pra porta aqui, eu não entrei aquela Não... Eu coloquei duas Eu coloquei uma dentro Nada Ele escreveu no caderno Escreveu? Tira a foto Escreveu Escreveu Ah... Acho que eu estou à vontade Estou levando pelo Stirk Saiam da sala aí Quero falar com ela Não precisa Ela vai falar com todo mundo Eu acho Ela vai responder todos Você é amigável? MF está aí dentro? Já está com o MF? MF... Eu não fui eu que trouxe Normalmente é o... O FIF O FIF É... Está comigo, mas eu jogo um lá Eu quero ver a posição das câmeras de filmar Não, não deu não Estou vendo se tem alguma digital Olha, escreveu aqui de novo MF5 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 MF5, galera MF5, galera Tá safe Bateu... E na hora... E na hora... E na hora que ela... E na hora que ela escreveu... E na hora que ela escreveu... E na hora que ela escreveu... Deu MF5, tá? Tá Empeça um fantasma de caçar com um crucifixo da única objetivo faltante Ah, eu já coloquei lá Já coloquei Escrito é fantasma em MF5 Gostei do leave or die Safe E o outro que foi o... E o outro que foi o... Pode ser o que? Oni, assombração ou Revenant? Oni, assombração ou Revenant? Vamos ver o que que precisa Ahn... Oni Oni precisa de... Spirit Box Ahn... Por enquanto não deu nada Revenant precisa de impressão digital Que eu já coloquei um glow stick lá Mas vou pegar uma lanterna Espera... Oni... Oni... Assombração ou Revenant? Tive uma assombração que precisa E as câmeras ficaram boas? Ou... Ahn... Teve uma câmera que tá dentro... Assombração precisa de orbe fantasma Alguém tem que ficar de ONI nas orbes Tira foto de um livro Eu botei uma... Tira foto de um livro Eu botei uma câmera lá dentro Aí, ó... Eu vou procurar a impressão digital lá dentro Como é que tá as unidades do pessoal? Todo mundo... É, ó... Essa aqui que eu tô falando aqui ficou ruim A do lado da cana É... Eu deixei mais pra olhar ali do outro lado Eu vou... Eu vou... Tirar foto de um livro É, porque eu coloquei uma outra, ó Que... Que pega tudo daí Eu... Eu vou ver se eu mudo ali de lugar Peraí Já tem crucifixo lá? Ó... Avisa... É... Avisa se a... Se a atividade chegou em 10, hein Que a gente tem que se esconder Vocês fecharam as portas? Eu tenho três Vocês fecharam as portas? Tá em quatro Não Vocês abriram? Eu vou subir lá Vocês abriram a guia? Não... Ele que abriu então Atividade 5, atividade 5 Opa! Impressão digital, impressão digital Tira foto Aqui, ó Então é impressão digital Pronto Já era, acabou Atividade caiu pra um Vocês estão safe Zero Pegamos tudo Pegamos tudo Não quer dar umas provocadas aí, não? Mas já acabou Pegamos tudo Tem que... Tem que pedir o caça dele Caçar com o crucifixo Ah, então é só ficar lá É... Eu não vou ficar porque senão O prejuízo é grande Cadê? Eu quero... Eu acho que tem uma câmera lá Não tá funcionando Não tá funcionando Não tá funcionando Tá, é um Revenant O que que tem do Revenant? Vamos ver se tem de informação Do Revenant Acho que o Revenant é o que atravessa... É o que vê pela parede, né? O Revenant avança em uma velocidade significativa mais rápido ao caçar na vítima Se você se esconder, ele faz com que ele se move bem devagar Ah não, é o Wraith que é o que viva pela parede Então tá safe Se ficar no armário lá O Revenant foi o que cobrou todo mundo no colégio Verdade Eu lembro que era uma mulher Ah, mas não... Acho que não... Não fez nada Ele tá passeando lá pelo quarto, ó Tem pressão de... Vocês viram como é que eu deixei lá o... O negócio? Se ele tiver no banheiro, mostra ele no banheiro Se ele tiver saindo da cama, ele tá na... Se ele tiver tentando sair do quarto, também Eu podia ter colocado o negócio do som Eu acho que o... Eu acho que o... Ele fica... É aquele que fica todo amarelo em volta, né? É... É... Acho meio estranho Não, porque ele mostra o tipo... O que a pessoa tá fazendo de barulho É... Como é que tá a intensidade do pessoal? Tá boa? Tá boa... Deixa eu marcar aqui que eu não marquei Vocês levaram todos os crucifixos pra lá? Não, eu ia levar, mas se ia ter colocado eu deixei quieto Eu só peguei o incenso Impressão digital, escrita fantasma e MF5 MF5 Voltou só Impedir de caçar com o crucifixo, né? Tem que ficar provocando ele Ele tentar caçar e ser bloqueado pelo crucifixo Tem vezes que se ele dá spawn num lugar diferente Ele não pega o crucifixo Mas não se coloca o crucifixo na porta Não, é que ele... Se começou a caçada, o crucifixo não faz nada Ele tem que impedir ele de nascer mesmo Então ele tem que nascer tipo 3 metros do crucifixo Ou a 5 metros se for uma Banshee Banshee tem um alcance maior Contra a crucifixo Só entra no armário ali que tem aí O... O corredor fica xingando ele Eu vou junto aí, eu vou xingar ele também Eu tô colocando... Eu coloquei sal, eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei o negócio de som Você não fica... Você tem pressão alta É bom levar... A perfeição Tem mais... Deve ter mais Tipo, para ficar vendo no... Tem outro... Se ele deixou mais pegada, não sei o que Isso conta com interação né? Qual que é o nome do Fantasma mesmo? O nome do fantasma é Linda Thompson Vim te ajudar, cadê Linda Thompson, filha da flor? Eu tô aqui dentro, cês tão ligado, cês tão falando com esse filha da puta, eu tô dentro do quarto, tá essas viada Eu não sabia A gente perdendo noção investidora aí Patrocinador Não, tá os dois filha da puta, dentro da porra do armário, xingando Entra aqui, cadê você? Eu já saí daí Eu já saí Cês tavam xingando, eu saí daí, tá louco Deixa eu compartilhar aqui Ó, ele tá no banheiro Ele tá no banheiro, saiu do banheiro Eita Ele tá bem ativo Atividade paranormal subiu, tá? Tá em seis, galera Continua xingando, continua xingando Xinga de puta, safada Safada, cara Ele saiu da cama, ó, entrou no banheiro Ele saiu da cama e foi pro banheiro Atividade segue em sete É Caiu um pouco pro seis Ele tá, ele tá andando, tá Mas xinga inglês, xinga inglês Meu m**** Opa Opa Tá no banheiro Zero Atividade zero Atividade zero, guys Tá passando pelo banheiro, tá todo feliz no banheiro Voltou pra cama Caralho, esse é um biguá, cara Vai da cama pro banheiro, do banheiro pra cama Opa Esse aí nem come Opa Opa Zero Zero Vocês tem que falar Eu tô sem câmera fotográfica Eu era bom tá com a câmera, né? Eu tô com incenso Ele tá no banheiro Ele tá no banheiro Ele tá dentro do banheiro Ele tá dentro do banheiro Tá zerado o negócio Sanidade normal, zero Como que tá a sanidade? 50 Ele voltou pra cama Ele voltou pra cama Tá na cama, tá indo na sua direção Voltou pro banheiro Vai time Tá zero Tá zero Atividade normal, ele tá Não quer fazer nada O que é esse Que o Revenant faz de bom? Mata Não, se você se esconder Ele anda devagar Então se ele começar a vir pra cima de você É só fechar a porta Foi pra um Não passa nesse Não passa nesse sensor que você tá na porta Porque se você passa nesse sensor Eu não posso te falar que ele tá vindo pra cima de você Ele tá no corredorzinho olhando pra aí Tá zero Apareceu algum barulhinho, escutei um barulhinho Não 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 fez nenhum objetivo ainda do caçar Não pedi de caçar Vamos falar aí pra vocês, gente Até mais Boa noite, mano Boa noite 10 Ei, apareceu Tá em modo de caça Tá em modo de caça Eu sei que tá Começou a piscar, vocês demoraram 3 segundos pra falar que tava ativo Mano Ela tá indo pra cima de vocês Ela tá indo pra cima de vocês Ela tá no corredor Ah, ela me matou, velho Fui de base Matou o Pops Mas eu esqueci Porque se você ficar muito próximo da parede Eles te acertam Fica ali no... Eu fiquei na esquina, né Tem que ter ficado pro outro lado Eu fui burro, mano Gostei Tá bem? Vem o corredinho de volta pro caminhão Ele não pegou nada Vem o pielinho fingindo que, ó Não aconteceu nada, tá? Eu achei engraçado Ela me atravessou a parede, velho Você realmente estava brava, né, linda? Eu te entendo Mas, porra, a Cruz não pegou ela, mano Não pegou Não pegou Ela passou por cima do crucifixo Não, não Então, pelo que eu entendi da mecânica É o lugar que a minha spawn Ela bloqueia 3 metros do spawn do bicho Se ele dá um spawn ali dentro desses 3 metros aí do crucifixo Se deu fora, já era Tipo, não gasta carga, mas acontece a caçada Eu não tive azar Deve ter dado o spawn no banheiro, sei lá Mas o crucifixo mesmo Foi no banheiro ou não foi no quarto? Devia ter colocado um em cada lugar, né? A gente deixou um crucifixo aqui à toa Olha, tava aqui, ó É Mas ela deu spawn no banheiro ou no quarto? Eu não sei Porque eu tava falando Começou a piscar Eu já fui pro armário Ela foi no banheiro, Fefo Porque ela saiu daquela porta ali, ó Ela veio do banheiro, Fefo Mas eu não tinha item mesmo Porque o TT é o patrocinador aí, tá safe Eu só achei esquisito ela ter te pegado através da parede É É que é tipo um bug isso daí Porque eu tava muito próximo da parede É tipo um noclip Tá, clique em Eu esqueci isso daí Todo mundo colocou Revenant? Revenant Como assim? Pera aí eu coloquei, coloquei Aonde que deveria tá então? Não, tipo, no seu lado ali tava safe Porque eu tava longe da parede, da esquina Tipo, ali onde eu tava, como era no canto Às vezes dá contato ali Eu acho que foi isso Entendi Ela não abriu a porta E ela tava bem devagarinha mesmo Tá bom, Linda A gente vai fechar Você ganhou, Linda Acho que ela não era Challenger no Arã, né? Bem-vindo de volta Eu tenho alguns trabalhos prontos para você Aí Timmy, a gente tá indo bem Porra Acertando tudo Com exceção do morto, né? Mas não perdeu nada, né? Perdeu alguma coisa? Eu acho que não Não Eu não botei nada Ah, então Perdeu nada, porra Sabe? Olha, ganhamos 100 XP, tá louco? Eu dei metade